Bota, 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 b É muita putaria Ei, 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 ei. Esse é o TJNZ, tipo de faca. Com o famoso estourador de músicas. Vem o banco na banca, me o desenvolveu o set do cacヤ. Bota, 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 bota. DJRM da putaria. Tuando sua xeveca. É tu né moleque, o que ta fazendo é tirar só as xeré BOTA BODA BODA, BOTA BODA, BOTA Hey, hey! Esse é o TJ-NZ, Jimmy Jamal Com fatores de doradão de músicas E no bolo foul, consegue copiar